Tinha todo um simbolismo de uma coisa meio magia negra ali, né? Tinha, né? Tinha. Uma semana antes foi limpar o terreno lá, porque tinha que ser uma coisa perto de uma árvore, na última lua cheia do mês, e aquela coisa de você tirar o coração, né? Aquilo é uma oferenda, né? A gente não pode dizer que é isso agora, que aquilo foi totalmente ritualizado, planejado. Você vai ver ali que aquilo tinha um determinado fim. A Paula Tomás, ela ia assistir ele nos Leopardos, né? Em tudo. E aí levava uma Nossa Senhora. Aquilo era como se fosse um disfarce. Então dentro tinha objetos, tinham símbolos, incrustado dentro da... E ela colocava, e toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ela ia com essa Nossa Senhora pra... E te abria a bolsa e colocava ali pra... E ele também tinha uma imagem esquisitíssima, que as pessoas tinham muito receio, no camarim dele. Tinha muita... Existia uma ritualização... Uma ritualização... Uma religião ali. A gente não sabe qual que é definida, mas existia um pacto religioso, vamos dizer assim. Exatamente.